Meu querido, o assunto de hoje é diferente, é um vídeo fora do normal, já que a gente vai falar de uma situação igualmente peculiar. Motos que foram lançadas, apresentadas no Brasil, mas que você não pode comprar ainda que você tenha muita grana. Toda a grana precisa pra levar elas pra casa. Quer entender o que rolou? Continua no vídeo e vamos nessa. Esse vídeo é mais uma repercussão do Festival Interlagos, que rolou recentemente em São Paulo, que pode ser considerado o maior evento do setor no país atualmente. Naturalmente, é lá que acontecem todos os grandes lançamentos, as grandes apresentações das marcas pro nosso mercado. É de lá, por exemplo, que saíram as interessantes ZX4R, que até rolou uma confusão, porque a Kawasaki chamou de ZX4R, quando na verdade era ZX4R SE, e tava vestida de RRR, e as motos são diferentes entre si. E uma loucura que tá aqui embaixo, o link da matéria que fala sobre isso. Voltando, lá também foi apresentada a R15 e outras motos muito legais, algumas já em pré-venda, algumas já em venda direta. Outro exemplo legal foi a Ducati Desert X, porém, entretanto, a gente teve muitas motos que foram somente apresentadas, motos que não devem vir pro mercado tão cedo, ou que vieram em motos tão pequenos que eles já chegaram no evento vendidos. Motos que, como diz o título desse vídeo, você não pode comprar. Tá curioso? Vamos ver então 5 dessas motos. A número 1 é fantástica, fabulosa, maravilhosa, a incrível KTM 450 Rally Réplica. Basicamente, uma moto de homologação dos Rallys pra se andar na rua. O sonho é de consumo de todo mundo que adora off-road. E não é a moto de Rally qualquer, já que a gente tá falando de um modelo que conquistou 9 edições do Rally Dakar. Ou simplesmente dominou toda a fase sul-americana da competição. Algum tempo atrás, a KTM lançou uma versão Rally Réplica no exterior, bongou muito, depois ela relançou e agora 3 unidades vieram pro Brasil custando 300 mil reais. Ainda que você tivesse essa grana sobrando na conta, você não podia comprar, porque as míseras 3 unidades, míseras não, já que é um modelo muito exclusivo. As poucas, raras, cobiçadas, 3 unidades chegaram ao país vendidas. Então a moto foi apresentada, foi lançada, mas era impossível comprá-la. Número 2 é a BMW R18 100 Anos. Outra moto igualmente fantástica, apesar de ser de um segmento completamente diferente. Criada pra celebrar os 100 anos da marca alemã, ela parte do modelo R18 padrão, mas tem uma série de exclusividades, como escapamento e acabamento. Das 1.923 que foram produzidas, 30 vieram pro Brasil. São bem mais que as 3 KTM, mas a essa altura do campeonato, somente 30 motos, nesse nível de exclusividade, certamente todas já foram negociadas. A terceira moto da nossa lista inaugura uma nova categoria, que são as motos apenas apresentadas. Elas não foram lançadas, elas foram só apresentadas, só exibidas pra público brasileiro ter uma noção de como são aqueles produtos. E a primeira que a gente separou aqui é a Zontes E350. Um baita escuta que promete muito quando chegar no mercado brasileiro. Além de inaugurar o motor 350 das Zontes por aqui, é um modelo que conta com um pacote ainda mais completo que os das 310. Com direito a panel TFT, sistema de conectividade, monitoramento da pressão dos pneus, um grande compartimento pra dois capacetes sob o banco, iluminação full LED e muitos outros recursos. Uma moto bem interessante, mas que não se sabe oficialmente quando vai vir ao Brasil. Tava apresentada lá, muito legal, mas você não pode chegar e comprar. E oficialmente nem sabe quando poderá. E inclusive a gente podia aumentar a lista aqui falando da Downtown 350, que também tava exibida exatamente na mesma situação. Número 4 vem da Bajaj, a Chetak Elétrica. A scooter é um sucesso internacional da marca e dá continuidade a uma longa família de scooters, que já fez muito sucesso no exterior ao longo de muitas décadas. A versão elétrica é bem interessante, muito bonita, muito bem acabada, promete uma boa autonomia e uma velocidade final acima dos 60 km por hora. Suficiente pra cumprir o seu propósito iminentemente urbano. Infelizmente, a marca não revelou quando exatamente o modelo vem ao país, nem quanto vai custar, em quais versões vai estar disponível, se vai ter junto a versão a gasolina ou qualquer outra informação. Ela veio para o Brasil, mas apenas pra visualização. Você não pode comprar ela. Fechamos a nossa lista com um dos modelos mais aguardados pra ver aqui no Brasil em 2023, e onde a Kawasaki mostrou a sua agressividade. Afinal, ela trouxe pro Brasil a Eliminator 450. Mas não trouxe, já que as vendas por aqui começam só daqui muitos, muitos meses. Ou seja, segundo a apresentação oficial da marca, em outubro de 2024. Logo alguns dias depois do festival, surgiram algumas informações de que ela já está disponível no primeiro semestre, mas o oficial, que a Kawasaki se comprometeu durante o evento, foi em outubro de 2024. Lembrando, uma moto muito interessante, que dá nova vida à família Eliminator, com um conjunto mecânico que parte das 400 Z Ninja 400, mas com uma característica própria. Mais torque, mais potência, 50 cavalos mais ou menos, e 4,5 kg de forçamento de torque. Um modelo que o ProNet é muito, e que vai chegar ao Brasil um dia. Por enquanto, você ainda não pode comprar. Então diz aí, desses 5 modelos dessa lista, qual é o que você mais queria ver na sua garagem? Deixa aqui nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho